A Polícia Civil de Rio Preto investiga a onda de assaltos a ônibus coletivos da cidade. Em apenas uma semana, gente, dez roubos foram registrados e todos os casos muito parecidos. O sentimento de motoristas e passageiros é de medo. A violência está estampada no rosto do criminoso. Ele é agressivo. Armado com o que parece ser uma vaca, ameaça o motorista. Pega o dinheiro que está no caixa e no bolso da camisa da vítima. Depois foge pela mesma porta por onde entrou. Mais um caso. E dessa vez os bandidos agem em dupla. Fazem a limpa no caixa e vão embora em segundos. Outro roubo. O assaltante está armado com uma lâmina afiada. Recolhe o dinheiro e também foge. Essas cenas foram gravadas dentro dos ônibus do transporte público de Rio Preto nos últimos dias. Vários motoristas passaram por momentos de terror nas mãos dos bandidos. Muito medo porque a gente tem família também, né? Então a gente sente muito medo. E aí eles descem ainda e ainda falam pra gente, você está fazendo o que parada ainda porque você não foi embora? Vai, vaza, vaza. Esse é o retrato do dia a dia assustador dos motoristas. Todo mundo fica com medo, né? Porque se é pra perder a vida, que os meninos estão drogados, né? Sempre é risco. Acontece sempre da mesma forma. Os criminosos se passam por passageiros. Dão sinal pro ônibus parar, normalmente em pontos mais vazios e distantes do centro. Eles entram como se não quisessem nada. Logo em seguida anunciam um assalto. Pegam todo o dinheiro do caixa, o dinheiro também que está com o motorista, e depois simplesmente fogem pela porta da frente. Em sete dias, foram dez crimes. Um problema que afeta a cidade inteira. No último final de semana, José Lucas Languin, de 28 anos, foi preso em flagrante, depois de roubar um ônibus da linha 18 no Solidariedade. E a suspeita da polícia é que ele tenha cometido outros crimes na área. A gente supõe que seja o mesmo autor dos crimes anteriores. Nós já solicitamos à empresa as imagens do interior do coletivo e já estamos chamando as vítimas dos outros ônibus assaltados para que façam o reconhecimento deste autuado no último final de semana. Os motoristas vítimas dos roubos devem ir até a DIG para prestar depoimento ainda nessa semana. Mas a violência não atinge apenas os motoristas. Os passageiros também estão na mira dos bandidos. Senti que puxou a bolsa, mas nem pensei que fosse o celular, né? Quando eu fui pegar meu celular, já não estava mais. Todos ficam assustados e reféns da insegurança. Muitas vezes o que está por trás do crime é a droga. Infelizmente, a droga está tomando uma proporção muito grande e isso leva as pessoas a cometerem crime para arrumar dinheiro para comprar. A compulsão pela droga é a que faz com que as pessoas partam para o crime. E olha, a Rio Pretrans, empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade, informou que já enviou as imagens do circuito interno dos ônibus para a polícia e que colabora com as investigações.